Já evitavam. Muita coisa de espiritualidade, muita coisa de povos originários. É um lugar meio esquisitão, assim. Tipo assim, os povos originários já falavam que era um lugar esquisito, mais pra frente as pessoas já falavam também. E aí o que acontece? Tem esse evento, né, que acontece em 77, se eu não me engano, em que você tem uma embarcação com três pescadores que estavam ali meio que dormindo de madrugada. Um deles acorda numa confusão, que todo mundo acordou, um deles estava morto. Ele teria sido atingido por algo e morreu, né? O outro pulou na água, não sei das quantas e tal. E aí ficou o mistério, né? Tinha um desacordado, né? É, desacordado e tal. Um deles ficou em coma. Ficou um ou dois dias em coma no hospital e tal. E aí tem muito dessa discussão e tal, que logo depois, alguns dias, semanas depois, começou as notícias de óvnis atacando pessoas, né? O famoso chupa-chupa, né? Que você tinha óvnis que rondavam a região, achavam pessoas isoladas, sozinhas, ou pequenos grupos, tipo de dois, três pessoas, jogavam um raio e esse raio desbaratinava e fazia as vítimas desmaiarem, né? E mais pra frente, com a investigação, foi notando que parecia que ele tirava sangue das vítimas, né? Por isso que depois ficou conhecido como chupa-chupa lá pela região de Belém, do Pará, etc. E tal, colares e por aí vai, né? Ilha do Caranguejo teria sido onde começou esse fenômeno, né? E existe muita discussão, assim, né? Porque eu, por exemplo, eu acho mais que foi... Que tem mais chance de ser um relâmpago. Tipo, um relâmpago atingiu o barco. Não necessariamente atingiu o barco, porque senão não tinha barco, não tinha ninguém, né? Mas atingiu provavelmente uma área próxima do Rio, que pegou e eletrocutou parte da tripulação. Mas eu sei que tem muita pouca informação e o fenômeno que acontece logo depois do chupa-chupa é algo muito intrigante que eu não tenho explicação. Então pode ter aí uma relação, sim, e que eu não sei exatamente como. Mas é uma excelente escolha, Vinícius. Não era a minha primeira escolha, não. Muito bacana. E esse chupa-chupa não tem nada a ver com Goianinha, não, né? Só pra... Não, não. Adri. Adri. Parente, né, Adri? Mas eu acho que a correlação faz sentido. Não tem a ver, mas é pertinente a pergunta. E o chupa-chupa mesmo, ele pegava ali na região mais do colo, das vítimas, assim, no peito mesmo. Não sei, às vezes, né? Então é assim, um não sei, outro não. Deixa eu falar. Tem um desenhinho, tem um desenhinho que já rodou bastante na internet, que é o desenho desse chupa-chupa, assim. Que nem um pokémonzinho, sabe? Que lindo, é. Que lindo. É, é, então. E você, Ira? Ah, no meu caso, eu acho que iria lá pra Amazônia, né? Se eu tivesse a oportunidade de conhecer uma história de perto, de conhecer algo mais da mata, mais nosso aqui, sabe? Eu gostaria de ir lá e vivenciar essas experiências lá da Amazônia. Boa, boa, boa. E você, Jay? Com toda certeza, Varginha, gente. Com toda certeza, Varginha. Eu iria pra Varginha. Gostaria muito de vivenciar, tipo, o que aconteceu naquela época. Porque foram vários eventos que foram se desenrolando, né? Com o tempo. E eu acho que, tipo, tá ali, naquele momento, presenciando, sabe? Mano, eu não presenciei nem a autópsia do Eterno Fantástico. Eu fico puta por isso, que eu tive que assistir no YouTube depois. Imagina você tava, porque, tipo, às vezes minha família se juntava pra assistir Fantástico à noite, já era noite, né? Era o mesmo evento do Linha Direta, era meio opressor de noite, sei lá. Imagina, Fantástico, domingo à noite. E era verdade. É, então, tipo, ai, queria muito ter vivenciado essas duas coisas. Mas, né, não rolou porque eu ainda era muito pitica. Sabe, gente, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu era criança e eu via, assim, quadros de... Quadros de fantasia de invasão no mundo, sabe? Destruições, essas coisas. E aí eu lembro que tinha uns quadros também. Eu acho que vocês conhecem aqueles quadros que tinham dinossauros também, né? E aí eu era criança, tipo, tinha os oito anos assim, mas souber. Já tinha um pouquinho de entendimento, mas não sabia do que eu estava falando. Eu questionava a minha mãe, gente, porque esses quadros, eles eram todos gringos. Eu não conhecia quadro brasileiro, nem conhecia nada de arte, né? Eu era criança, mas, enfim, eu questionava os meus pais por que que essas coisas só aconteciam em outros países e não aconteciam no Brasil. Tadinha. Por que que não chegava pelo Brasil, sabe? Por que que não acontecia isso? Por que não acontece aqui pertinho de casa, cara? É tipo o Jacalona quando ele fala, pô, adoro esses temas, nunca aconteceu nada comigo. O cara já mora em Belfort Rocha e quer que aconteça mais coisa, né? Mais coisa ainda. Dri, e você? Ah, eu, assim, com certeza eu ia, sabe? Tem um certo podcast que eu ouço sempre e eu ouvi muitas histórias, muitas mesmo, sobre uma cidade misteriosa chamada Redis, que tem até lobisomem. Nossa, estejam todos convidados a ir lá conhecer. É realmente, o vale tem. Eu acho que eu iria, eu iria, entendeu? Fazer uma pesquisa, uma investigação sobre lobisomem de registro. Cara, é muito engraçado, né? Quando o podcast acho que as pessoas devem ter a noção que registro deve ser uma cidade super macabra. A gente falou, não, é uma cidadinha que não tem nada, não tem nada. A ira construir o registro em nossas cabeças. É tipo aquelas cidades faroeste, né? Que só tem a fachada dos prédios. Que filho da mãe. Ah, não é tanto assim, não, hein? Não é assim, não. Fala, Valdo Interior. Mas olha, Dri, isso que você falou tem um senso real, né? Por isso que eu pensei em conhecer a Amazônia, exatamente por estar longe, né? Por não estar na minha vivência. Porque o fato de ter vivido em registro próximo de várias histórias, várias lendas. O Vale do Ribeira, desde Peruíbe, aqui, Baixada Santista por Vale do Ribeira, é uma região de histórias de avistamento. Então, é muito comum, assim, sabe? O tio, o avô de fulano, o avôzinho de fulano falar que aconteceu alguma coisa, que viu. Minha avó falava que via também. Então, talvez, por eu já viver ali e amar aquele lugar, mas eu queria conhecer outro de fora, né? Comparar com o outro, né? Então, ir lá para a Amazônia, conhecer a galera de lá e perguntar. E aí, os avistamentos de vocês aqui? E o lobisomem do nosso lobisomem aqui? O Giovanni Monteiro disse aqui, ó. Terceira temporada de Cidade Invisível será em registro? Potencial, hein? Ó, vou contar uma coisa aqui para vocês, ó. De um personagem de fantasia e que existe em registro. E hoje o Andrei viu acontecer isso. Eita! Eita, relatos, hein? Manda um pouco do seu comigo, Ira. Relatos, olha só. Eu tenho um amigo que o pai dele era o velho do rio. Hoje, ele é o velho do rio. E a gente está vendo ele se transformar, assim, tipo, fisicamente, virando mesmo o velho do rio. Socorro! E ele, literalmente, gente, a casa dele, ele não mora na cidade, ele já começou a se isolar. Meu Deus! A casa dele, para chegar na casa dele, a gente tem que ter barquinho e descer o rio mesmo, sabe? Ele já está vivendo uma situação de transformação de encantamento. Daqui a pouco, ele vira borbulha também, sabe? Na água. Por um momento, eu achei que você ia falar, ele já está em situação de barril. Mas ainda bem que foi... Cara, eu acho que eu vou... Não sei, um lugar insólito. Acho que está todo mundo percebendo que ninguém foi para o lugar de fantasma, né? Que aí chega, né? Não. Mas, cara, é porque é muito de cabeça, assim, um lugar, assim, fantasmagórico, assim, nesse sentido. Cara, sabe um lugar que eu tenho curiosidade, mas acho que aí não é insólito. E também acho que nunca vou conseguir ir, né? Por motivos óbvios. Só de falar o nome do lugar, no contexto do Brasil, Ilha das Cobras. Ah, isso é? Sim, 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 sim. Deve ser um lugar muito louco de visitar. Muito louco. Se não for muito louco, virou lenda já, né? Que nossa. É, então, é um lugar... Acho que... Não sei se fica no Rio, onde é que fica. Mas é uma ilha onde o pessoal lá que estuda biologia, assim, as serpentes e tal, vai. Porque, tipo, a ilha só tem cobra. É uma ilha só de cobra. Falei, cara, deve ser muito maluco visitar um lugar desse tipo, saca? Botar uma calça de aço, né? Ou talvez, se você fizer biologia e depois se especializar nisso, você pode ir até lá, junto com os outros pesquisadores. É, o futuro do podcast, pelo visto, né? Mas vou ter que fazer uma outra faculdade. Olha, tem um lugar muito legal, apesar de eu já ter falado em engenharia, mas um lugar muito legal. Que ele é insólito, mas não tem nenhum caso que aconteceu lá. É o lugar por si só, que eu gostaria de conhecer. E eu acho que super seria, tipo, super seria uma galera do Budu Freak ir lá conhecer. É aquele parque, o Alba Noel, lá no Rio de Janeiro. Que é um parque todo temático do Papai Noel. E aí, ele já tá fechado há muitos anos, então ele tá abandonado, tá? Aquele parque, sabe, virou, meu, visualmente de terror. Tá tudo cheio de limos. Nossa, bem Joe e Rio, né? Bem nosferato do Joe e Rio. Exatamente. Que é uma das cenas finais do livro, não sei, do seriado. Era um parque de diversões, entre aspas, de Natal. É macabro pra cacete. Esse é um lugar muito macabro. Eu acho que seria da hora tirar umas fotos lá. Tem, cara, o Rio de Janeiro é um lugar macabro já, né? É, isso aí. Tá, o natural, né? Vocês viram um vídeo que mostra um parque de diversões abandonado no México? Não. E tem uma hora que eles estão filmando assim, e aí tem uma área que é da Branca de Neve, os anões, etc. E quando a câmera passa pela Branca de Neve, ela pisca. Não sei se você já viu isso. Não. Credo! Credo! Eu pensei que você ia dizer que os anões iam começar a andar. Não, foi mais sutil. Ela só deu aquela piscadinha. Ah, mesmo assim. Mesmo assim, Vinícius. Pô, entidades, deidades, espírito, ok. Agora, estátua se mexendo, porra! Ah, não dá, não. Não tamo com isso, não. O Oxãozinho Teve algum tema que coisas externas interferiram e fizeram vocês cancelarem a pauta? Acho que uma que a gente pode dizer foi que eu, cara, eu mandei a Jay fazer. Deu dois dias, eu falei, Jay, não sei se você já começou, mas nem termina. Que foi a pauta quando o esboçomilho louco estava nos quartéis. Ai, nossa! Que foi o auge das loucuras. De ET, vem me salver, vem... Nossa! Interferir, ajudar o exército, dar golpe de estado. É, celular na cabeça, é isso. Então, foi... Eu não comecei a fazer porque eu achei que era uma piada sua. Eu achei tão surreal. Porque, assim, o Andrei, às vezes, já pediu muita pauta quente. De, tipo, dois dias pra fazer, um dia pra fazer e é isso aí. Bora gravar. Aconteceu com a do experimento de Stanford, lembra? Essa eu lembro que foi uma pauta que eu fiz... Do BBB, né? É, aí a gente fez num dia, a gente gravou no outro. Eu tava, tipo, completamente louca. Vamos pegar o capro. É, olha isso. Dá licença, né, meu? Eu tive que gastar as paradas aqui. Olha isso, velho. Tô tomando o cu, Dark Souls. Não é, dá pra pegar o capro. Dá, ó. Filha da puta, né? Uma filha da puta, isso aqui, velho. Você não consegue nem entrar, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, velho.. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. lendo as traduções e tal, tá boa, é um negócio bem maneiro. Eu acho que o Natália, eu escrevo um pouco mais do que esse, mas bem menos do que a gente tá escrevendo agora. O Natália também tá bem... Durante a edição, acho que foi bem interessante, assim, o processo... Bateu uns arrepiozinhos, não chegou a ser medo, mas bateu uns arrepiozinhos. Ah, eu acho que todos, por eu ter produzido o fato de estar ali lendo desde antes já, ele me quebra essa sensação, assim, sabe? Agora eu senti isso quando eu estava revisando os arquivos de áudio do Clube de Dologia, da Jay, entendeu? Aí eu senti essa vibe, porque foi, tipo assim, pô... E ele deu 16 facadas na criança que estava de costas deitada dormindo. Sabe, aí de repente, sabe... Ai, meu Deus, essa criança, assim, eu não quero... Aí eu tirava, assim, não quero mais ouvir, não quero mais ouvir. Os pods da Jay, eu acho barato quando ela... Assim, o tema, tudo bem. Ai, eu adoro esse família, tenho certeza, mas eu acho barato quando ela está passando o texto, está contando o que acontece, aí de repente o áudio dá uma mudada, aí ela entra com o pneu dela. Eu acho barato quando ela faz isso. Mano, mas é, mas tem... Olha, quantas vezes eu já estou até conversando com o Murilo, várias vezes eu converso com o Murilo, assim, vixe, Murilo, pistolei demais, deixa quieto, deixa só o bagulho aí, não tem como. Angeli e Bianca, se vocês fossem assombrações, qual seria o passaperto preferido para assustar os vivos? Essa pergunta é muito boa. Cara, eu ficaria do lado daquele de bebedouro e dava aquele toquezinho para fazer aquele de madrugada, sabe aquele... Esse é meio sacanagem, né? Acho que eu ia assombrar o Andrei, sei lá. É, para ser divertido tem que assombrar que é cagão mesmo, né? Eu, Adri, né? Mas eu estou falando zoando, mas acho que isso é um ponto importante, tem que procurar quem tem alguma sensibilidade e é cagão, senão você vai ficar, não vai ter ciência nesse trabalho. Mas aí, aí vocês, vocês iam querer assombrar alguém, assim, um amigo, um parente para fazer aquela brincadeirinha ou falar, oi, estou por aqui ainda, está tudo bem? Ou vocês iam querer assombrar alguém para sacanear e, tipo, vingancinha? Vingancinha. Olha, quem me conhece sabe que uma das coisas que eu vou fazer é eu não vou embora, né? Para começar, eu tenho a minha cadeirinha aqui, que vai ser um dos meus portais. Então, logo que eu morrer, a primeira coisa que vai acontecer é se eu olhar para a minha cadeirinha e eu vou estar sentadinha nela ali. Ai, não. Ai, cara, a Ira falou que nunca aconteça, mas se porventura a Ira nos deixar, a primeira coisa que eu vou fazer, queimar essa porra dessa cadeira com o saldo. Vai deixar a menina em pé o resto da eternidade. É tão bonitinha a cadeirinha. Uma vez eu peguei e dei, nossa, que linda essa cadeirinha. Daí a Ira, essa cadeirinha. Você está segurando agora. E eu acho também, pô, se o André vir expulsado aqui, gente, sei lá, vamos para o lugar público que tem bastante gente. Então, eu acho que um teatro e uma biblioteca deve ser da hora ficar nesses lugares, hein? Fez fantasma bem tétrico, né? Eu escolheria um estacionamento. Sabe aquele estacionamento que tem aquelas luzes por sensor? Eu ia ficar toda hora acendendo e apagando o sensor. Ah, da hora, da hora. Eu ia perturbar muito as pessoas. Não ia ter uma pessoa sã naquele estacionamento. Eu ia ser o fantasma do estacionamento. Deve ser legal também, mexer no mouse das pessoas. Nossa, que irritante. A pessoa está parada, só vê o poteirinho mexendo. Aí sim, hein? Ah, eu ia achar que é problema do computador, o Windows dando pau. Ah, mas é para incomodar, né? Eu lembrei do Mundo Freak essa semana. Não sei se vocês curtem ou se vocês acompanham também o Balance Freak no YouTube. Aí um deles, o Helder, eles falam de política, etc. E ele estava lá falando como ele é cético, que ele não acredita em nada. Porque nada existe. Aí, tipo, tem uns livros atrás dele, né? Um dos livros caiu, cara. Toma, toma. Aí que tu veio o cético, né? Não, tipo assim, na live. Na live. E aí uma pessoa falou, apontou para ele, escuta, você está se falando tanto cético, não sei o quê. E aquele livro que caiu? Ele fala, não caiu nada. E quando ele veio para trás, ele... Aí o cético falou, não foi nada, não foi nada. Não foi nada. Aí, saia daqui. Começou a brigar com seja lá o que for. Então, assim, todo mundo é cético. Até a página 2. Até... Isso é verdade, isso é verdade. Felipe Norlas. O que dizer sobre as formas de pensamento e que consequências elas trazem para... Nossa, estou me sentindo de pouca rosa agora, enquanto não temos. Vinícius, o que são formas de pensamento? Formas de pensamento, é meio difícil de explicar, mas são conceitos que adquirem uma certa independência e capacidade de agência. Ou não. Perfeito. Acho que funciona, mas deixa eu colocar. Uma ilustração para o ouvinte entender. Na primeira temporada do Supernatural, tem um episódio em que tem uma casa assombrada, que é meio que o... Acho que o cerne do episódio, o propósito do episódio é que, tipo assim, não tem uma cidade. Você tem os adolescentes, assim, daquela cidade, eles têm uma lenda urbana que tem um fantasma ou um criminoso, ou um monstro, assim, né? Meio humanoide, assim, que assombra essa casa, né? E a ideia geral do episódio, quando eles vão lá, é que, na verdade, esse monstro, ele não existia, mas a crença naquela lenda urbana fez com que aquilo se manifestasse de uma maneira que realmente passou a existir, né? Isso faz parte muito de uma crença que a gente surrupiu. De alguns povos asiáticos, né? Que a gente teve lá... Eu sei que confundo o século XVII com o século XVIII, né? Mas teve uma moda aí dos magos da Europa de trazer muitos conceitos, né? Na época eles falaram... Mas para o XIX, não é nem XVII nem XVIII. XIX, é. Eles tinham muito essa coisa do... de trazer alguns conceitos do... Eles chamavam de Grande Oriente, né? E aí alguns conceitos se populararam bastante na Europa, né? Como, por exemplo, reencarnação, karma. Sim, obviamente. O europeu entendeu tudo errado. É, então. Entendeu da maneira deles e tal. Essa parada assim. E um dos conceitos foi essas formas de pensamento. Que alguns, se eu não me engano... Eu não lembro se é hindu ou se é budista. Acho que é budista. Budismo tibetano. Budismo tibetano, né? Eles têm uma crença de que você consegue criar... Como é que eu posso explicar assim? Psiquicamente, você pode atribuir, né? E criar imagens. Tipo, por isso que é forma-pensamento. E essas formas-pensamentos, elas ganham força, ganham energia. Em resumo, muito do bunda suja é isso. É um conceito esotérico, né? Então, dentro desse cenário... Por exemplo, um Slenderman poderia ser uma forma-pensamento. Que assume uma forma, né? E que... Sei lá, por exemplo... Mothman também. É, Mothman. Então, por exemplo, as duas garotinhas que mataram uma outra colega. Falando que o Slenderman mandou, né? Seria tipos de manifestações desse tipo de coisa, né? E tem uma outra palavra que, inclusive, eles usam nesse episódio de Supernatural. Que é tulpa. Que seria esse conceito quando uma forma-pensamento sai do controle e ganha meio que uma autonomia própria, né? É bem esse conceito, assim, né? Dentro do esquema da magia, a ideia é... Porra, por que trabalhar com isso? Porque, teoricamente, é possível ter algum controle sobre isso. Até o ponto que sai do controle. Até o ponto que sai do controle. Exatamente, exatamente. É, e acho que a ideia geral, principalmente, mais pra frente, né? Vai ser abordar esse tipo de coisa. Pô, egrégoras, né? Que seria esse conjunto de, sei lá, de formas-pensamento, né? Então, você vai ter diversos conceitos que são muito complicados de explicar. Pra quem estuda magia, é um negócio que acaba se tornando mais fácil. Porque faz parte do alfabeto da pessoa, da maneira como ela enxerga o mundo. Mas a ideia geral é que, por exemplo, Deus seria uma forma-pensamento, por exemplo. Se você atribui força suficiente pra aquela egrégora, né? Pra aquela forma-pensamento, em teoria, ela consegue realmente se manifestar de alguma maneira. Não fisicamente, né? Igual no Supernatural, né? Acho que isso seria muito difícil, né? Apesar de algumas pessoas venderem que enrola. Não necessariamente, mas inclusive. Exatamente, exatamente. Mas qual a pergunta mesmo? Ah, e que consequências elas podem trazer pra nós? Cara, se você acredita nisso, que se você não é da magia, é difícil uma consequência nesse cenário, né? Essa consequência é que você pode se tornar religioso. Dar seu carro pra igreja, né? Não sei, pode ser... Pode ser, mas vamos pra uma outra aqui. Tem algum caso que vocês acreditam e hoje acham que é fake news? Ih, essa é polêmica, hein? E aí? Tá, olha, eu lembro... Não sei se vocês vão lembrar, é uma foto de um fantasma. É uma das primeiras provas fotográficas de um fantasma. Se não me engano, em 1900, eu sei que é começo do século passado e é conhecido como um fantasma marrom. Ou seja, um fantasma de uma queda, assim, de uma escadaria. Eu sei se vocês já chegaram, viram, conhecem. Talvez vendo, reconheça pelo nome, não. Por anos, anos e anos, um quilo de documentários e um quilo de aquele programinha, sabe? Fantasma, caught on camera, né? Grabados por uma câmera e tal. Era tido como uma prova cabal que existiam, assim, fantasmas, de que existiam espíritos e que era possível o registro deles, o copp, etc. Então, eu, por anos e anos e anos, pra mim, era uma das provas cabais. Porque é uma foto muito, 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 muito fiel. E, sei lá, cinco anos atrás, foram estudar mais a fundo a foto e descobriram, o óbvio, que aquilo nada mais é do que duas fotos sobrepostas. Dupla exposição, porque em muitos cantos da escada, assim, tipo, no topo da fotografia, a perspectiva não bate. Mas é um detalhe mínimo, 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 que passou desapercebido por essas décadas todas, tá? Ai, que triste, nossa. Essa era uma das provas que eu guardava no coração, tá vendo? Aqui, ó, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, aí eu coloco, né? Eu achei aqui, procurando, eu realmente já tinha visto essa foto, mas não sabia da história, não sabia que ela era considerada uma das evidências mais antigas, então... É, uma das mais antigas. Ah, sim. Ah, eu já conheci ela, não me lembro dela antes, eu já conhecia como sendo sobreposta mesmo, como sendo... Eu nunca tinha visto ela a primeira vez. Pô, que triste, pô, é real, né? Eu sinto, sinto por você, Edri, porque eu também ficaria muito triste. Aconteceu isso com você, enfim, em alguma história que vocês, por anos e anos, acreditaram que era real? Eu acreditei por muito tempo e parei de acreditar, sei lá, ano passado, muito recente, na existência do tal do vídeo da autópsia do ET de Varginha. É que tanta gente bota a mão no fogo e fala, eu vi, eu estava lá, e eu falo, pô, capaz de existir, né? Eu nunca acreditei 100% que existiu mais. Mas dá vontade, né, de acreditar, né? Eu dava o benefício da dúvida, hoje em dia eu não dou mais, não, porque toda vez que aparece um desenvolvimento novo no caso, o pessoal fala, não, mas veja bem, em breve a gente revela. Ah, em breve, tá igual o João Kleber, essa porra, não. Ó, eu vou falar uma coisa que eu acreditava muito quando eu era criança, eu só fui lembrar, tipo, foi assim, eu acreditava, daí eu esqueci, daí depois esse tema voltou, daí eu vi que era mentira, mas eu fiquei muito triste. Do Chupacabra, gente, eu acreditava muito no Chupacabra, porque foi bem na época que eu tinha, acho que eu tinha quantos anos? Ah, você era neném. Isso é lá pra 96, 97, Jay. Então, eu sou de 94, então eu tinha, tipo, era um pouco depois, eu lembro que meu pai me aterrorizava, eu era muito pequenininha, porque como eu era, foi antes de eu ir pra Bahia, eu fui pra Bahia com 6 anos, então eu, tipo, tinha 4, 5 anos quando ele me aterrorizava. Daí meio que a gente foi pra lá, tanto que eu até perguntei, tipo, meu pai me aterrorizava com isso, mas quando eu fui morar na Bahia, nunca teve esse negócio de, tipo, ah, lobisomem, nada, e eu morava no interior, numa cidade chamada Lagoinhas. E daí eu fiquei uma decepcionada, né, meu pai me aterrorizava com o Chupacabra, eu falava assim, tem um lobisomem aqui, não tem nada? Daí, tipo, eu lembro dos meus primos. Não. E é isso. E daí minha vida acabou, acabou. Mas eu acreditava fielmente no Chupacabra, eu fiquei muito triste quando acabaram. Chupacabra, Chupacabra é muito bem documentado. Muito, né, nossa, e é tipo, eu acho, eu acho muito cultural, eu acho muito pertencente do Brasil, a gente não pode deixar morrer o Chupacabra, sabe? Eu gosto bastante da história do Chupacabra, né, acho que é uma personalidade nossa. E não é só Brasil, né, América Latina inteira, um pouco de América do Norte também. Chile tem, se não me engano, tem uma versão. É, é América Latina inteira, sei lá, se tem algum país que não tem, é a exceção. Ou então tem uma variação. México, muito. É, eu gosto bastante, eu sempre acreditei. Então é isso, eu fiquei muito triste quando simplesmente acabaram com a minha ilusão. Ai, que triste mesmo, hein, que bad. Olha, eu já acreditei em muitas coisas religiosas, porque eu já passei por diversas religiões. Todas as vezes que eu passei por religiões, não foi tipo assim, ah, eu só fui conhecer. Não, eu vivi mesmo, sabe? E eu sempre fui muito curiosa, então era tipo assim, ah, já que eu tava indo, ah, acontece tal coisa, eu quero ver tal coisa, sabe? Ah, tem oração, tem reza que acontece isso, eu quero ver isso. Então eu sempre me dediquei muito aos cultos religiosos. Então tem bastante coisa que hoje eu não acredito mais, mas não que eu não acredite no sentido astral, no sentido de poder, de se criar isso. Mas, né, eu não acredito na nossa forma e organização de sociedade, em que as religiões são o que são, né? Algumas muito problemáticas, então algumas coisas você vai descrendo disso. Mas eu tenho uma certa decepção na minha vida, né? Na minha vida quando eu era criança, na minha infância. Não é bem assim que eu acreditava, mas era algo que eu queria acreditar e eu queria que acontecesse, entendeu? Eu queria tanto, tanto, tanto que acontecesse que era uma decepção não ter acontecido. E o meu tio, ele é o sexto filho, né, da minha avó, em que antes dele só foram mulheres. Então são cinco mulheres, ele foi o sexto filho. E aí sempre foi piada na minha família que quase... Ele era o lobisomem. Exatamente, quase a gente teve um lobisomem, quase bateu na trave. E aí era brincadeira. Então quando eu era criança, eu acreditava nisso e eu queria. E eu falava assim, pô, meu tio quase que foi lobisomem mesmo. A gente teve o lobisomem da família. Mas, infelizmente, não foi. O meu tio não é lobisomem. Então essa é a história pra mim, quando eu era criança. E quando eu era criança até tipo uns oito, nove anos, sabe? Eu acreditava, eu queria que ela fosse real. Cara, eu tava lendo uma polêmica que o pessoal tava desbravando no Twitter. Eu vou soltar essa bomba aqui, hein. Jesus não existiu. De que... Não, calma. Mas não é tipo entre céticos e beleiros, não. Jesus, na verdade, é uma construção simbólica dos esotéricos daquela época. E Jesus, na verdade, seria um personagem que simbolizaria a troca da nova era pra aquela época. Mas isso também tem muita novidade. Mas isso é. Isso é. É, e meio... Fixou uma parada meio código da 20, né? Meio... Aham. Não, cara. Isso é um negócio que é ventilado há muito tempo. É uma hipótese... Uma hipótese com o que muita gente trabalha. Se é verdadeiro ou não, sei lá. Não sou historiador pra falar. Mas a existência do Jesus histórico é muito questionada. Foram tantas coisas absorvidas, né? Por que que Jesus também não seria? O Jesus, o oiro, de olhos a doidos, pele e alma... Ah, não. Isso aí não existia mesmo, né? Esse é o Ashter. É o Ashter, né? Esse é literalmente o Ashter, não é o Jesus. Cara, já sei. O Jesus ia ter um podcast de truque, de mágica. Tipo, transforma o salvo em vinho em 24 horas. Ele ia ser o... Coitado, Jay Ford. Agora você destruiu o Jesus, hein? Agora a internet inteira vai ver a transmisão. Jesus triste agora, Jay. Só que uma coisa, isso daí, Andrei... Eu acho que não. Ah, se eu fosse Jesus, eu ia falar... Porra, de novo? Eu volto e vocês querem a mesma coisa de novo? Vocês não aprenderam nada? É, cara. Os caras querem matar o meu homem, né? Deu, é. Fazer o quê? Cara, é ciclo, né? O ciclo sem fim. Eu tô me segurando aqui pra não dar trabalho, mesmo, pro Murilo. De ter que cortar. Você não respondeu, Andrei. Vamos lá. A pergunta é... Tem algum caso que vocês acreditavam e hoje acham que é fake news? Cara, eu tenho esse debate toda hora. Porque como eu sou muito em cima do muro, eu fico toda hora pensando... Cara, por exemplo, vou dar um exemplo. Varginha. Varginha é um caso que eu não acreditava. Aí eu passei a acreditar muito. Aí hoje eu tô meio... Hum, será mesmo? Será mesmo? De novo? Mas por que que? Não é porque eu sou idiota, Andrei. É isso. E essa questão. Eu acho que não tem um argumento lógico. Às vezes eu me convenço mais de uma coisa do que outra. É muito louco isso, né? E eu acho que isso é tudo pra minha vida, né? No magicando, a pessoa sofre muito comigo. Porque às vezes eu tô lá e tal. Não. Pô, magia existe, etc e tal. E do nada eu... Mas se nada disso existiria, a gente é só um bando de idiota. É, cara, eu não sei. É uma parte da minha personalidade. Eu sou muito em cima do muro pra essas paradas. Pra tudo, gente. Pra tudo. Pra tudo. Eu não... Eu não gosto de definir. Eu não tenho como definir, cara. Daqui a cinco anos, eu sei que eu vou ser uma pessoa muito diferente. É, com crenças e valores e coisas assim. Não talvez muito diferente, mas eu acho que as minhas bases, elas são muito pouco sólidas, assim. Eu tenho muitas poucas... Eu invejo pessoas que batem, tipo assim, essa galera de mesa cast, né? Que coloca a câmera e fala, não, porque isso é assim. E eu falo, cara, mas se não for assim? Eu acho que até às vezes é irritante, porque com muita facilidade, eu me torno muita pessoa de ficar provocando. Do tipo, mas e se não... Se não for assim de verdade? E aí eu acho isso ruim às vezes, porque às vezes é bem-vindo, às vezes não. Mas muitas vezes quando é bem-vindo, meio que se torna uma situação meio de antagonia pra pessoa, né? Do tipo, ah, o cara tá... Tá aqui só pra, sei lá, pra ficar me antagonizando, né? O que eu acredito, as coisas que eu acredito e tal. Mas não é bem isso não mesmo. São questionamentos que pra mim são vários mesmo, que eu tenho mesmo, que eu honestamente eu tenho, né? E eu mudo mesmo, mudo mesmo. Ufologia, cara, principalmente depois que eu fiz o Criptologia, né? A primeira temporada do Criptologia. A primeira não, a segunda temporada do Criptologia. Cara, eu saio de lá num estado super paranoico. Caralho. Vou dormir, eu tenho que fechar todas as janelas, porque o ET vai me pegar. Vai aparecer a lua, vai me puxar pra fora. Aí hoje em dia eu já sou mais, ah, pode ser. Pode ser que não seja. Ficou burro, né, André? Ficou burro. Não, na moral, a pessoa que escuta a segunda temporada do Criptologia e fala, ah, isso aí é tudo mentira. Essa pessoa só se internando mesmo, porque não tem solução. Não morreu por dentro, faz muito tempo. Mas, pô, eu pelo menos acho que uma coisa positiva é que eu sempre mantenho o IC. Eu acho que isso é o que mantém eu fazendo esse tipo de podcast, por exemplo. Porque eu, honestamente, eu sou muito curioso. O lugar que eu queria visitar era naquele terreno baldinho, em Varginha, na data de 96, lá, em abril de 96. Era o lugar que eu queria ter. Eu queria estar lá, eu queria ver. E eu acho que uma pessoa cética não teria esse sentimento. Uma pessoa cética, ela sabe que não tem, né? Ela tem essa certeza dentro dela. Nesse sentido, eu não tenho. Não consigo ter. O Ender Medeiros, dentro das pseudociências, como diferenciar estudantes sérios dos malucos que esses assuntos atraem? Alguns vão dizer que nenhum. Mas, assim, é foda porque pseudociência... Eu vou dar a minha opinião aqui, gente. Pseudociência, ele acho que é um termo que se tornou muito tabu, porque ele significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Às vezes, chamar de pseudociência é uma maneira de uma pessoa que é cética descredibilizar, às vezes, uma crença ou uma prática de uma outra pessoa. E eu não acho que isso seja necessariamente errado, não, tá? Eu acho que o comportamento cético é muito importante nessa nossa diferenciação. Ao mesmo tempo, tem muita gente que gosta de dar esse verniz científico. E eu, particularmente, acho uma bobeira. Eu acho que as pessoas procuram validação nos lugares errados. Ou a pessoa procura validação num texto antigo, por ele ser antigo. Ah, se ele é antigo, então ele tá seco. Só porque ele tá muito distante da gente. Então, se ele é muito distante e muito estranho, então ele deve ser verdade. Porque se eu criar amanhã uma religião e aparecer aqui pra vocês, vai ser muito mais difícil as pessoas acreditarem do que um texto que vai aparecer de milhões de anos atrás. E nada indica que um vai estar mais certo que o outro nesse aspecto, né? Outro é essa questão de você ter esse verniz científico. A galera da magia, eu acho que hoje melhorou muito nesse sentido. Eu acho que essa galera mais século XIX, século XX, caia muito mais nesse erro de tentar legitimar como uma prática científica, né? É, foi um período de exploração mesmo, né? E naturalmente passou por essa etapa. Fazer a parte do Zeitgeist, né? E hoje é muito difícil, né, gente? Por, sei lá, achar que um pé grande é ciência, né? Mas não é, não. Não, mas assim, o que eu acho sobre isso é que o que pode beneficiar muita gente, tanto os interessados quanto os sétimos sobre determinados assuntos, é reconhecer de cara que a ciência e o método científico não são a melhor forma de explorar todos os campos de conhecimento. Exatamente, isso é muito importante, muitíssimo importante. Porque, por exemplo, a mecânica quântica, ela não foi descoberta certinha com o método científico. Não, e a gente pode ir para o outro lado, sei lá, arte. Com toda certeza. É que todo mundo fala muito das exatas, entendeu? E a gente esquece um pouco que, tipo, o conhecimento, ele não funciona dessa forma bonitinha, em caixinha. Não é como se constrói as coisas, não, tá? Eu estava lendo o livro da John Fortune, que vocês lançaram agora, Vinícius, e ela fala muito justamente sobre isso. Apesar dela ter sido uma mulher também muito religiosa e depois bem esotérica a ter as suas pesquisas nesse lado, mas ela estava falando muito sobre pesquisa científica, sobre o que deve ser aplicado e sobre o que não deve ser aplicado, porque não existe ciência para aquilo naquele momento. Exato. Ela está falando de pegar algumas ferramentas do método científico e trazer para um campo que não tem nada a ver com isso, né? Alguns métodos básicos de averiguação, quase como se fosse um teste duplo-cego, né? Trazendo algumas metodologias aqui. Isso é interessante, mas não se aplica tudo. E é importante ter essa clareza. E, assim, eu vou dar uma opinião polêmica agora. Eu acho muito complicado quando as pessoas se prendem muito a ciências exatas como o modelo ideal. Primeiro porque modelo ideal é uma loucura. E aí não é nem a minha opinião polêmica. Minha opinião polêmica parte agora a partir de agora. Eu acho que, às vezes, tem uma galera que cai em umas armadilhas que são extremamente tecnocráticas. Tipo, a pessoa fala de ciências humanas, das artes e de outras formas de, sei lá, de conhecimento de uma maneira semifascista e a pessoa não percebe que está fazendo isso. No sentido do tipo, pô, se você não conseguir instrumentalizar tudo como uma fórmula matemática, então aquilo não presta. E as coisas não funcionam dessa maneira. A área de história e de letra são duas áreas que, nesses últimos anos, têm sofrido muito exatamente por causa disso. Sim. Desse tratamento. E não é, tipo assim, a André está gastando a palavra fascista e etc. Não, gente. Quando você tenta colocar esses modelos para tentar explicar o mundo todo, você vai cair em erros que, cara, são históricos, inclusive erros da própria ciência, né? Você vai ter... Principalmente, cara, sabe uma área que é foda também? A área da biologia. Cara, a área da biologia é para pessoas que não são biólogas. Porque pessoas que são biólogas sabem o que estão fazendo. Pessoas que utilizam da biologia para, tipo assim, como um determinismo final para tudo da sociedade. Ah, não. As coisas são assim porque biologicamente é assim. Mano, vai tomar no cu. Biologicamente, você tinha que cagar no mato e caçar a tua própria comida. E morrer depois de ter filho, né? Então isso gera muito preconceito, muita marginalização. Não é assim que funcionam as coisas. É complexo. O que é pensar de ciência é aquele negócio lá que é diferente da astrologia. É mapa familiar? Constelação familiar. Isso é... Gente, pelo amor de Deus. Isso aí que gera um monte de problema, entendeu? Sim, sim. É isso aí que a gente tem que estar dando atenção. E isso aí é literalmente nazista também, né? Porque isso aí é o... É, é. Se você for pesquisar o histórico da constelação familiar, você vai ver que o cara que abordou isso pela primeira vez, o cara que construiu essa parada, ele era literalmente nazista mesmo. É isso que você tem que tomar cuidado e observar. E tomar cuidado com as generalizações, né? A generalização é muito problemática. O Zanon, Giovanni, ele fala... Qual teoria da conspiração você tem certeza que aconteceu, mas não pode afirmar por falta de provas concretas? Isso é muito legal. E assim, cara, a teoria da conspiração também é outra coisa que virou um tabu enorme porque a extrema-direita tomou pra si, como instrumento, né? Pra pegar hidrópidos e transformar o de um terrorista implacável, né? Mas eu gosto da teoria da conspiração moleque, aquela coisa que é mais inofensiva e tal. Eu acho divertido, assim. Mas sendo bem honesto, eu tava pensando nisso esses dias. Sabe a teoria da conspiração que eu acho que é real mesmo? Hum. J. F. K. Qual delas? Qual delas? É, pois é, fiquei confuso também. Então, não, é que tipo assim... Foi o canceroso ou foi o comediante? Qual dos dois? Muito bom, muito bom. Eu gostei muito da teoria de um cara que ele tava explicando. E aí os historiadores que vão falar se tá verdade ou não, gente. Pelo amor de Deus, eu não tô vendendo isso aqui como verdade. Até porque eu não sei, eu não sou historiador. Mas a ideia geral era, a gente tem a Revolução de Cuba. E aí o JFK foi meio, vamos dizer assim, ele foi meio frouxo e não conseguiu recuperar Cuba. Aí qual é a ideia? Geralmente a teoria da conspiração mais aceita é que ele foi assassinado pela CIA pra que depois os Estados Unidos entrassem na Guerra do Vietnã, que o JFK não queria. Mas eu gostei muito de uma teoria que falava que, na verdade, quem matou ele foram os mafiosos que tinham cassino em Cuba. Meu Deus do céu, essa tá indo muito longe. Não, não, eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê. Porque o cara foi lá, atirou no presidente, ele foi pego. E aí começa, porque tu nunca vai saber se foi esse cara que atirou ou não. Esse cara foi preso. E aí, durante o julgamento, acho que ele tava, né, sendo levado assim, pela rua. No dia seguinte. É, no dia seguinte. E um barista, tipo, dono de um bar da cidade, matou ele e falou que não, ele matou ele porque eu era muito fã do JFK e eu tive que matar ele por vingança ao meu presidente, saca? E a ideia geral é que esse dono de bar, na verdade, ele era mafioso. Ele fazia parte do esquema, né? Ele era um dos caras ali, tipo, eles mandaram o cara matar e o cara foi lá e matou. E ele também morreu pouco tempo depois. Então, cara, é muito esquisito. Essa é o, é o, a história, a teoria da conspiração mora no, essa história tá muito esquisita. Tá muito esquisita. Tem muitas coincidências rolando aqui. Essa é a mãe das teorias da conspiração. Total. Eu acredito em que 11 de setembro foi a armação do governo. Caralho, é isso aí. Pesadíssimo, pesadíssimo. Que é diferente do governo saber e deixou acontecer. Na verdade, foi armado. Eu, não, 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 não. Eu acho que deixou acontecer parcialmente. Ah, tá. E arma, por outra parte. Caralho, então misturou. Meu Deus. Tipo assim. O que que está acontecendo? Os Estados Unidos sabia e falou. Olha, esses filhos da puta querem, querem jogar um avião no, eu vou fazer mais. Eu vou explodir a outra torre junto. Eu vou deixar e vou explodir a outra torre junto. Não, 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 não. É quase isso, André. Esses filhos da puta querem explodir a torre gêmea. Eu vou deixar e vou fazer mais. Vou explodir o pentágono. Ah, boa, 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 boa. É isso. Assista Zeitgeist pra entender. Ah, não, 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 não. Eu te faço episódio inteiro. Ele estava muito caladinho pra não poder dropar um bagulho desse. Ele estava esperando o momento. É isso. Caralho, mano. O Zeitgeist, ele é o início do bolsonarismo, mano. Ele é. Ele é, cara. Essa galera toda tranquista e saia tudo filho do Zeitgeist, cara. Fala aí, Jake, você tem alguma teoria da conspiração que você gosta? Claro que eu acredito fielmente a Terra plana. Brincadeira, brincadeira. Não, não. A física da Terra plana. Eu vou fazer agora a pauta. A física da Terra plana. Eu acredito fielmente que Shakespeare não existiu. Ah, que Shakespeare seria um coletivo? De autores. Sim. Aham. É. Eu acredito fielmente, cara. Eu já li alguns estudos acadêmicos super da hora. Que alguns textos são muito diferentes, né? A ambientação. Assim como... Porque, tipo, eu sou muito fã da história apagada da esposa do Einstein, né? Da Meliev. Que provavelmente foi ela que escreveu a teoria da relatividade. Não foi o Einstein. Porque se você for a teoria da relatividade restrita e a geral, elas mudam muito a abordagem matemática, né? Então, uma é muito parecida como era a abordagem matemática do Einstein. E outra da Meliev. E daí, tipo, todos os trabalhos acadêmicos da Meliev, o Einstein queimou. Ele só deu fim em tudo. E daí, quando você vai ver outra questão dessa, né? Da história, de quem escreveu tais coisas e não parece mais, é a do Shakespeare. Porque muitas histórias, a ambientação é diferente, o jeito que é escrita é diferente. Então, tem análises mesmo de acadêmicos tentando provar. Posso falar um negócio? Pode. Tem uma teoria da conspiração que essa é bem mais boba. E eu não sei se eu acredito, porque eu não tenho bagagem intelectual para definir isso. Mas tem uma galera que fala que quem escreveu o Harry Potter não foi a J.K. Rowling. Ah, tô ligada qual é. Sabe qual é? A base da teoria da conspiração é o seguinte, o primeiro livro do Harry Potter é muito bem escrito. Eu li na época, não vou ler de novo para dar dinheiro para essa mulher, mas o que o pessoal fala que é entendido de estética literária, que é entendido da parada, fala que o primeiro livro do Harry Potter, ele é muito bem escrito. E o segundo para frente, eles são muito esquisitos. Muito diferente. Eles são diferentes mesmo, eles são bem diferentes. Será que mataram a J.K. e daí colocaram outro no lugar? Então, a ideia geral que se aventila é ou o primeiro livro foi Ghostwriter ou todos os outros. Só que assim, eu acho que esse tipo de polêmica reforça pelo fato de que essa mulher virou esse monstro, né? Ah, doida. Ficou doida no caminho, né? É, ficou bem loucona. Mas eu acho interessante muitos esses estudos acadêmicos de figuras históricas que a gente já não tem mais tanto contato. E a gente sabe quando você vai estudando muito uma pessoa, você acaba reconhecendo o jeito que ela escreve, principalmente quando você faz conta matemática, quando você fala de físicos, etc. Então, esse bagulho do Einstein com a esposa dele e a do Shakespeare são duas coisas que me incomodam demais. E eu fico, caralho, parece que, parece, né? Que foi outra pessoa que escreveu. E isso fica me perturbando. Então, esses dois casos eu acredito muito que tenha sido. Que a teoria da relatividade restrita é da esposa do Einstein e Shakespeare, na verdade, não foi Shakespeare. Foi um coletivo de autores aí. Essa do Shakespeare eu acredito também, Tia. A do Einstein eu não sei os detalhes, não sei lá. Eu tô burro de mapa pra ter opinião sobre isso. Eu tenho uma teoria da conspiração que pra mim é real, mas eu não sei se pode dar problema, de repente vai ser cortado. Não, fala qualquer coisa e o Murilo corta. Bom, tá. A minha teoria da conspiração é que não existiu facada. Ah, boa! Boa, Adelina. Essa é boa, hein? Essa é muito boa. Também concordo, Tia. Boa. Não existiu. Eu nem acho que isso é teoria da conspiração, é só um fato. E aí, conforme é conveniente, ai, ai, que dor, ai, preciso... Não, mas isso é verdade, né? Porque ele se aproveita disso, é óbvio. Era cocô preso, era cocô preso. Não, a teoria da conspiração completa, né, que na verdade ele estaria tratando de um câncer, e aí as idas dele ao médico, na verdade seriam operações pra retirada desse câncer, né? Agora, naturalmente, né, é uma loucura, né? Porque, sendo bem honesto, sendo bem honesto, eu não acho que essa galera tenha competência pra aprontar a conspiração nesse nível. Sendo bem honesto, eu acho que você precisa aí de pelo menos dezenas de pessoas envolvidas, acho que essa galera não é competente. O fato do cara que deu a facada continuar vivo até hoje, pra mim é o maior indício de que tem algo muito errado. Ih, caralho, é, então... Iira, tem uma teoria da conspiração que você curta? Ah, que eu curto pro curtir mesmo, assim, que eu boto muito fé. Então, você acredita? É, não, eu acredito muito nas que foram explanadas aqui, principalmente no que a Adri falou, mas uma, assim, que eu acredito e que eu curto também, e que a Tupá já cansou de dizer que não, que não, que eu estou louca, porque eu já zoei ela aqui também no programa algumas vezes, é que existe corredores secretos no Vaticano. Com certeza? Com certeza? Não é possível? Pô, mas isso é verdade, pô. Toda hora tem uma suruba que os caras estão pegando, sei lá, no Vaticano, tem anos já, pô, assim, isso aí, pô. É uma instituição de muito poder, muito grande, muito antiga, muito, muito, entendeu? E ultimamente muito quietinho, muito na dela. Hum, tem algo estranho, o ardo estranho ali, viu? Dan Brown tinha razão, hein? Estou com ele também. Dan Brown sabia do tudo. É isso que eu ia falar, a Ira, tipo, lendo todos os livros do Dan Brown. Eu acredito, eu acredito. Eu quero acreditar. Parou de acontecer coisas estranhas sobrenaturais na Freak House? Eu também quero saber. Hum, será? Pô, eu já dormi aí e não vi nada. Pô, tem que perguntar pra Carolzinha. A Carolzinha que gravou com a gente lá, o dos cachorros do Capeta, ela me mandou umas, tipo, é, tem umas coisas que acontecem na casa da André. Eu tenho certeza que é sacanagem dela, porque ela sabe que eu fico pirada. Beijo, Black Filipeita. Mas olha aí o Vinícius, o Vinícius não tava zoando você que você não vê? E o Vinícius, Vinícius, você, a última vez que você veio aqui, você viu alguma coisa? Não, da última vez eu não vi nada, mas eu já vi no passado. Aí, se a pergunta continua acontecendo, eu não tenho como responder. Mas que já aconteceu em algum momento, eu posso afirmar. Hum... A primeira vez que eu dei o soco no Fantasma, acho que, não sei, né, Ira, acho que não, né? As balas se materializando... Mas a gente contou isso no episódio da Freak House. Não interessa, né? É, então acho que nessa quarentena aí, foi todo mundo quarentenado, hein? Todo mundo surtando, até os Fantasmas. É, até os Fantamas fizeram quarentena com a gente. Eu deixei contar uma coisa. Outro dia, minha professora de natação virou assim, não... Eu falava conversando com ela, não, é porque eu tô de quarentena. Eu falei assim, você tá doente? Ela, não, é da Páscoa. Ela falou assim, quaresma! Ai, caralho. Então não é quarentena. Ai, Andrei, eu lembrei, eu lembrei. Sim, as tentativas de abrirem a porta aqui. Ah, velho. E isso foi, tipo, alguns meses recentes, assim. Ah, mas aí eu racionaria pra caralho essa parada. O que eu vou dizer? Eu deixo contar. Porque a primeira aconteceu comigo. No Natal, a Ira passou na tua registra, passei aqui em casa sozinho encargada, né? O que pra mim já é um... já é, né? Já fico já com o pezinho do outro lado pra entrar em coma, né? De terror. É, cara, sem sacanagem, dia 25, liguei pra Ira, pô, desejei Feliz Natal, etc, tchan, bem-vindo. Aí eu fiquei na sala, eu tava jogando qualquer bosta, assim, eu tava assistindo alguma coisa com as gatas, assim. Mano, sem sacanagem. Alguém tenta abrir a porta. Ai, meu Deus. Eu sozinho, cara, assim. Tipo, a gente mora em apartamento, segundo daqui... Era o espírito do Natal, Andrei. Era o... eu sou o Scrooge, né? Mano, eu ia morrer, eu ia morrer, tem infarto, eu ia morrer. Cara, eu olhei praquilo e eu fiquei, caralho. Aí eu esperei a campanha tocar, mas sei lá por que eu esperei. Mas sei lá, tipo, alguém se enganou com alguma coisa, ou alguém queira falar comigo. Tipo, um síndico, sei lá, tipo, ah, Andrei, vai ter que evacuar o prédio porque tem um vazamento de gás, sei lá. Tu pensa em tudo, né? É, certo. Aí eu olhei assim, aí eu aterrorizado pra não perder o controle da situação, eu levantei, gritando, que é, que é, que é, que é. E o que acontece? A gente comete o erro, não comete mais, que a gente tinha um penduricário na porta do outro lado que não dava pra ver o olho mágico. Mas eu achava que se eu conseguisse ver, não ia ver nada, porque eu acho que a pessoa foi embora. E aí eu não abri a porta, ficou ali. Isso não foi pessoa, isso não foi pessoa. Tô imaginando a cena de terror do Andrei, bota o olho no olho mágico, tá tudo preto. Aí daqui a pouco, pá, parece um olhão na cara dele. Ai, mano. E aí o que acontece? Aí não sei qual o contexto, dias ou semanas depois, eu tava fora e aí era contra. Então, aconteceu várias vezes. Aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes alguém chegar ali e assim, a gente, antes a gente deixava às vezes a porta destrancada. Porque, pô, apartamento, condomínio, nunca teve ninguém, né? E aí a gente, quando aconteceu isso com o Andrei, a gente passou a trancar, porque a gente pensou, pô, sei lá, tem algum doido aqui no prédio, é com morador mesmo, né? Se a pessoa quiser pedir ajuda, ela pode bater, mas, pô, não quero ninguém entrar. Então, começou a trancar. Aí teve um dia que eu tava na sala assistindo e aí tava eu e as duas gatinhas deitadas e alguém forçou a mansaneta. Meu Deus! E eu e as gatinhas levantando. Aí eu ia, tem alguém tentando entrar. Aí eu fui, fiquei perto da porta ali esperando nada. Não teve nada. Aí eu, pô, alguém tentou. Aí eu falei pro Andrei, nossa, que estranho. Alguém tentou entrar aqui em casa. E aí aconteceu recentemente. Isso aconteceu, gente, umas três, quatro vezes, tá? Aí, recentemente, depois que eu fiz a cirurgia, a mãe do Andrei veio aqui, ela veio ajudar a gente e tal, cuidando da casa, cuidando de mim. E aí teve uma noite que o Andrei saiu e ficou eu e a mãe dele aqui. Aí a gente estava na cozinha, eu e ela, a gente tava fazendo o jantar e conversando. E as gatinhas estavam com a gente, né? Aí, da cozinha, que é do lado da sala, a gente ouviu a porta abrir, alguém entrar e fechar. Meu Deus, era o Andrei voltando, no caso, né? Ai, que droga! Então, aí a gente, pô, o Andrei já voltou. Aí as gatinhas saíram correndo pra sala. Aí ninguém entrou na cozinha. Aí eu vim aqui na sala, não tinha ninguém. Meu Deus do céu! Só que eu, a mãe do Andrei e as gatinhas ouvimos a porta, não só a maçaneta. A maçaneta baixar, abrir, depois fechar de novo e fazer o barulho da porta fechando. Meu Deus do céu, que horror! Não, tipo, não foi só você. Primeiro, eu achei que fosse só o Andrei. Daí aumentou pra você e agora eu vou... A mãe do Andrei! A mãe do Andrei! Mano, nossa, nunca mais vai, não. E as gatas, né? E as gatas. Essa de você ouvir alguém entrando, nossa, surreal. Eu teria desmaiado na hora, sinto muito. E era pra casa no andar de vocês, não tem, assim, um casal idoso, nenhum velhinho, que de repente pode estar com pulo. Cara, já teve, inclusive, é até bom contar essa história. Teve, a gente teve uma vizinha, mas isso já faz mais de um ano, ela já faleceu. E ela tava realmente com problemas de... acho que ela tava com Alzheimer. Já tivemos, Silvio, de quando Andrei falou, tanto essa vizinha quanto outras pessoas. É comum aqui no prédio as pessoas se conversarem e acontece isso, né? Foi exatamente por isso que a gente começou a trancar a porta. Porque se a pessoa fosse pedir ajuda, às vezes eu tava sozinha, eu não sei, né? Alguém entrar com tudo no apartamento, eu tava com medo disso. Às vezes que você falou... Não, porque se ela fosse pedir ajuda, a gente se escondia e fingia que ninguém tava em casa. Tava quietinha. Mas essa pessoa já faleceu, já tem mais de anos já. E isso aconteceu recentemente. Então, e a princípio, eu não tava achando que era um fantasma alguma coisa. Eu tava achando que, pô, eu fiquei com medo que alguém realmente estivesse abrindo e entrando no apartamento, sabe? Alguém surtado mesmo, sabe? Tipo, meu, deu um trimelique lá, aconteceu. Porque, assim, uma pessoa fora de si, eu não sei, né? O que ela vai fazer. Reação em termos de reação. Então, o meu medo era esse, sabe? O meu medo da pessoa abrir com tudo. E eu reagir no susto e as duas pessoas se assustarem, acontecer alguma coisa. Era isso que eu tava com medo. E não com medo que fosse fantasma ou espírito ou qualquer outra coisa. Eu nem tava pensando isso a priori. O Andrei já tava com medo disso, mas eu não era nem isso. Eu, pô, acho que é alguém, acho que é alguém. Mas aí, depois que entrou aqui em casa, entrou e fechou a porta... Ai, ai, ai. Aqui no prédio onde a gente mora, já teve caso de uma pessoa que entrava serialmente nos apartamentos destrancados na madrugada. Ai, meu Deus. Dava uma boa lesão, não levava nada, não interagia com ninguém e saia. Qual o ponto? Qual o ponto? A pessoa, tipo, sei lá, ela tava sonâmbula? A gente não sabe se a pessoa tava confusa, se a pessoa tava sonâmbula, se a pessoa fazia isso de plena consciência, se era um tarado. A gente não sabe qual é o lance. Eu sei que a pessoa foi incentivada a se mudar do prédio e hoje ela não tá mais aqui. Ai. A pessoa foi convidada a se retirar. Foi. A pessoa alugava apartamento e meio que dificultaram muito ela renovar o aluguel dela. Ela caiu misteriosamente da janela. Ai, credo, Andrei. Um mafioso barista dos Estados Unidos, né? Caralho, é, cara, é isso aí. História bizarra, né? Cara, eu gostei muito dessa pergunta. O Dionis Ignacio, ele fala. Sobre relação de eletricidade e insólito, minhas avós tinham muitas histórias e elas falavam de como a energia elétrica foi tomando conta e os casos estranhos foram diminuindo. Uma delas afirmou convicta que quando instalaram o posto de luz na rua, isso afetou o lobisomem que eu andava ali, que vocês acham? Ô, eu ouvi uma história hoje, eu tava ouvindo um podcast que fez uma história sobre dois assaltantes de tumbas, de cemitérios, lá na Europa, sabe? Quando eles pegavam os corpos pra vender pras escolas, pras faculdades pra estudarem medicina, etc. E daí, ela tava explicando que historicamente, naquela época, na passagem dos séculos, antes a gente tinha aquela coisa do corpo muito religioso, né? O corpo é sagrado, tem que velar de certa forma, tem que enterrar de certa forma. Os rituais fúnebres, né? Foram mudando em relação do corpo mesmo, mudou porque antes seria um absurdo você pegar o corpo de uma pessoa morta e usar pra estudar a anatomia, tipo, o corpo de verdade, sabe? E daí, ela tava explicando como essas coisas mudaram. E quando eu li essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta foi no Twitter, né? Eu fiquei pensando nisso, será que com a vinda da eletricidade, a gente, tipo, meio que deixou pra lá certos medos porque tava tudo claro e foi uma coisa meio que cultural mesmo? Cara, eu acho essa pergunta muito interessante justamente porque realmente aconteceu. E é claro, né? Dentro da perspectiva cética, né? Quando a nossa tecnologia dominou os mares, os monstros marinhos desapareceram. Os mapas passaram a ter menos monstros marinhos, né? Hoje, as bruxas não estão mais dentro das florestas, né? Até porque sobraram poucas florestas profundas, né? Elas estão no TikTok. A maldição da lua. Não, mas eu gosto de pensar além mesmo da maneira como a Jay tá pensando, né? Eu gosto de tentar imaginar num mundo fantástico, né? Como que isso afeta. Acho que nos meus livros eu abordo isso de uma certa maneira. Eu acho que tem uma lógica intrínseca. Eu trato isso como o véu, né? Ou o limiar, né? Que não é uma coisa que eu inventei, é algo meio senso comum entre pessoas que escrevem fantasia e esotéricos no mundo todo, né? Que falam sobre esse véu dos mistérios que tem nos lugares, né? E aí eu brinco um pouco com isso, sobre como que o véu foi ficando cada vez mais... Como é que eu posso dizer? Menos espesso com o passar dos anos. Mais fino. Mais fino não. Como se fosse uma névoa, né? Ela vai se espalhando. Mais teno. Vamos pegar o Moonlight e depois a gente pega o C. Vamos pegar o Moonlight e depois a gente pega o C. Mas enfim... O que foi? Queira uma coisa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha que bonito! Esse roll também está uma beira da putagem, caralho! Foi direto lá no safe E aí 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 Eu acho que eu não levo o Sith de primeira não O Sith é meio embaçadinho O Sith é o que é? O Sith é o que é? O Sith é o que é? Nossa! Ah não velho, dá tempo o Sith! O Sith é o que é? O que é essa? O Sith é o que é? O Sith é o que é? Desculpa Sith... É ser o contrário, na verdade. Olá, você que está chegando agora, esse é o podcast Aconteceu Comigo, um programa sobre histórias e experiências sobrenaturais, mistérios inexplicáveis e muitas vezes inenarráveis. Sente-se perto da lareira, afague a ravena e aproveite o mistério. Tudo bem com você, ouvinte? Já se preparou para o que vai ouvir nesse podcast? Fez suas proteções, fez suas rezas e fez seu banimento? Bem, eu sou Ira Croft e nesta noite eu recebo ela, escritora... E aí o que todo mundo vê na TV, todo mundo vê nas agências de turismo, é só uma rua. Praticamente é uma rua só, que é a Hollywood Boulevard, onde tem a Calçada da Fama, tem o Teatro da Adobe, onde tem o Oscar e tal. Então aquilo tudo ali seria, tecnicamente, o Hollywood do turista, tá? É o que as pessoas geralmente vão olhar, as estrelas e tudo mais. E basicamente é uma armadilha para turista, tá? Tem nada, tem nada, nada, literalmente nada. São pouquíssimos os museus, são pouquíssimo tudo, todo o resto acontece em torno da cidade, na cidade de Los Angeles. Você tem que sair de Hollywood para ver o melhor que tem do cinema, né? Eu diria, os parques, os estúdios em si, os museus, o Museu da Academia e tudo mais. Mas muita gente que mora lá, se não assim, a grande maioria, vive em torno de duas indústrias em Los Angeles. Que é a indústria da música, que cresceu demais nos últimos anos, e principalmente a indústria do cinema. Então você, todos os lugares que você vai lá, praticamente, você vai encontrar pessoas que ou trabalham ou então têm contato direto com alguma parte da cadeia do entretenimento do filme, né? Do cinema, da série, do filme principalmente, mas série também. Apesar de que as séries e filmes não são produzidas lá. Isso que é muito louco, né? Hollywood é o grande centro onde todo mundo vai lá para apresentar o seu trabalho, comprar, vender. Mas na hora de produzir, Hollywood e Los Angeles, em si, é uma cidade extremamente cara. Então tudo é filmado fora de Los Angeles. Tudo é filmado no Canadá, em outras cidades menores, estados menores. Mas lá ainda continua sendo aquele grande centro turístico. E também onde está a sede dos estúdios. E aí eu posso falar um pouco mais depois como é que funciona. O rolê dos estúdios tem vários termos e várias coisinhas que só a galera de lá acaba falando, né? Eu acho uma bobaquíssima, mas é local deles, é uma cultura deles muito. Então vamos lá, galera. Essa pauta aqui, ela vai ser bastante limitada, até porque o tempo do podcast é limitado. Então provavelmente a gente vai deixar muita coisa de fora. E a gente vai falar de casos bizarros, casos conspiratórios, né? Que envolvem a indústria do cinema, os bastidores como um todo, das suas obras e dos seus astros, né? Então a gente consegue falar sobre o Stanley Kubrick, que é um baita cineasta. Eu sempre confundo ele com o Hitchcock, não sei porquê. Pra mim são nomes parecidos. Mas não tem nada a ver, mas pode falar, tá, gente? Mas enfim, o Kubrick, ele tá aí com muitos clássicos dos anos 80. Tem a mão do Kubrick no meio, né? E até anteriormente falando, né? E a ideia é que, além do suposto agravação do Homem da Lua do Kubrick... Tem essa teoria da conspiração, né? Como nunca foi pra Lua, aquela ali é Kubrick, né? A galera viu o 2001 Odisseia do Espaço, pirou e falou... Caralho, mano, isso aqui é muito doido, né? Mas a gente não vai falar disso aqui hoje. A gente vai falar, na verdade, uma teoria da conspiração do último filme de Stanley Kubrick. O De Olhos Bem Fechados. Que é um filme muito doido, mas até meio... Não vou dizer obscuro, assim, mas é um filme que, tipo assim, tá lá, né? Eu gosto desse filme. É um filme que tá lá. Tá lá, né? É um filme já feito, né? Eu prefiro ele do que o 2001 Odisseia do Espaço, porque eu gosto mais do livro. O livro tem mais ação. É que o Kubrick, ele é muito conhecido pela interpretação das obras, né? Então, tipo, os filmes deles, se existe um livro, na verdade... Que eu acho que é uma forma de se fazer arte muito interessante. Você lê o livro, você tem a sua interpretação e você vai lá e faz a sua arte, né? No caso, é cinema. E baseado no que ele entendeu, no que ele sentiu de um outro estilo de obra de arte. Mas ele vai mudar tudo, né? Se ele achar que precisa, né? É, porque é uma interpretação dele. Então, foda-se. Ele lê o livro, ele entendeu aquilo, ele sentiu aquilo. Então, é isso que ele vai fazer nos filmes. É o caso do Iluminado, né? O Stephen King odeia a adaptação do Iluminado. Isso. Odeia a adaptação... Eu não gosto do filme do Iluminado, porque eu também prefiro o livro. Aconteceu também com 2001 Odisseia no Espaço. O livro, ele é super... Ele é quase um... Ele é de ação mesmo, sabe? E o filme, não. Então, o que acontece com o Kubrick nesse filme é que ele não leu... Quer dizer, eu acho que tem um livrinho, se eu não me engano, que foi vendido depois. Foi uma novela. Ele comprou os direitos. Comprou os direitos do livro. Isso, comprou os direitos, exatamente. Só que tem muitos... Muitos... Muita coisa do ocultismo. E tem a Nicole Kidman, né? Que eu acho maravilhosa. Eu acho uma atriz excelente. É, tem bastante coisa. Esse filme, pra dizer a verdade, eu acho que eu assisti ele muito mais vezes do que o... Do que o 2001, ou Iluminado, ou os outros do Kubrick. Porque, pra mim, o Laranjo Mecânico é difícil de assistir. É Iluminado é legal, mas eu prefiro... Eu entendo Stephen King e eu concordo com ele também. Mas, pra mim, o De Olhos Bem Fechados, ele é um excelente filme. No sentido de cinema, de luz, de fotografia, as atuações. Atuação. É, não. Ele é muito bom. E tem gente pelada também, que é legal, né? E o único problema desse filme é que ele é um filme muito longo. Eu acho que poderia ter diminuído um pouquinho aí. Mas ele é um filme que dá pra ser apreciado em partes, sabe? Como é o nome daquele diretor que disse que tem que sentar e assistir o filme todo? Daí ele faz um filme de três horas? O Scorsese. O Scorsese. Nossa Senhora. Tem os filmes que não dá. É, que depois alguns críticos falaram que a gente não pode beber água. Não pode fazer um chute no meio do filme que acaba com a experiência. Não, gente. Olha, eu só compro esse negócio aí, na moral. Porque são filmes longos, né? E eu acho que você tem que apreciar mesmo. É a arte feita em forma de cinema. E olha que o Kubrick nem é um dos meus favoritos. Mas eu acho que De Olhos Bem Fechados é um filme muito bonito de se ver. Tem uma placa bem legal. E tem a teoria da conspiração que envolve literalmente essa parte do ocultismo, né? Que ele mexeu. É, pra quem não sabe, ele é um filme que ele vai retratar a elite tendo... Cara, é esse ar que os Estados Unidos sempre teve muito, né? A elite dos Estados Unidos é envolvida com ocultismo, rituais macabros e muito sexo. E maçônicos. É, 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 é. Tem bastante coisa de maçonaria também. Mas tem muita essa relação também. Então tem aquelas cenas dantescas, né? Da galera fazendo orgias, né? Com máscaras, etc e tal. Inclusive, eu homenageio bastante isso no meu livro, Martelo das Feiticeiras. Ai, que susto. No meu livro tem um pouquinho. Eu homenageio isso com uma... Não, gente. E é isso, mano. É isso que eu conheço mais do filme, assim. Eu não sabia muito das conspirações relacionadas a isso. Você conhece o filme, ou, Nando? Tem alguma coisa pra falar dele? Não, eu confesso que eu... Esse é talvez o único filme dele que eu não tenho assistido. Mas eu sei de toda uma conversa. Acho que criou-se uma mística muito forte pelo nome do filme. E é por isso que eu acabei adiando, né? Que é um filme extremamente pesado. É complexo. Enfim, ele é meio chocante mesmo, né? E aí, como a gente deu uma estudada sobre ele, né? Ele toca nessas teorias, nessas conspirações. Mas eu acho que isso vem da carreira do próprio Kubrick, sabe? Ele é um diretor muito excêntrico. Muito bizarro. E a partir do momento que você tem o filme, Que é verificado pelo Guinness Book como o filme que mais demorou pra ser filmado, né? Foram mais ou menos 400 dias seguidos de filmagens, né? Onde ele tinha cenas que, sei lá, o Tom Cruise, ele entrava e saía pela porta. Ele gravava 30 vezes, 40 vezes essa mesma cena do Tom Cruise saindo pela porta. Uma das coisas que mais me chama atenção nesse filme, Eu acho que foi um dos filmes que eu mais assisti do Kubrick, Porque passava muito no Cine Balas Artes. Cine Privé! Não, não chegava tanto. Podia, podia. Mas podia, né? São realmente cenas cotidianas, assim. Eu acho que as cenas cotidianas me chamavam mais atenção até que cenas dantescas, Igual o Andrei falou. Tem uma cena que a Nicole Kidman, ela simplesmente vai no banheiro fazer xixi E, tipo, o Tom Cruise tá escobando os dentes. Que é uma parada bem de casal, assim, né? Tipo, uma parada bem corriqueira, de cotidiano, assim, de casal. E eu acho que essas cenas acabaram me chamando mais atenção até, assim. Nossa, olha a Nicole Kidman mijando, né? Não, e é, tipo, explicitamente a Nicole Kidman mijando. Tipo, não tem... Não é um dublê de pernas, né? Não, não. E aí eu também tenho que chamar atenção que o filme foi lançado depois da morte do diretor, né? Então existe toda a discussão sobre se os estúdios mexeram, se os executivos mexeram no filme. Se eles tiveram que reduzir coisas, cortar coisas. Porque, enfim, eu acho que o Bruno também tava pensando nisso, né? Tipo, cara, depois de iluminado, depois... Cara, vendável. Depois de filmes tão provocativos, né? O que mais eu posso chocar a sociedade? E aí os executivos vêm e podem dar uma segurada na onda depois da morte do diretor. Sim, sim. A ideia é que ele morre depois de apresentar pela primeira vez pros executivos, né? É isso. Essa é a história, basicamente. E aí as teorias da conspiração rolam em volta disso, né? E aí, como toda a teoria da conspiração, isso vai se ramificando, né? Vai ter gente que vai falar que o cara foi executado porque tava gastando muito dinheiro com esse filme. As galera já ficam ali, ele falou, chega! Né? Não bastava demitir o cara, tinha que matar ele. É pra prevenir novas produções, né? Que vão aí gastar mais ainda. A galera já tava de saco cheio do Kubrick. Para, chega, zéio safado. Já era. Se tem um motivo que eu acho que ele poderia ter morrido assim, tipo, quero matar ele, Kubrick, seria o abuso psicológico que o filho da puta tinha nas atrizes. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Eu não teria a menor dúvida se fosse do tipo, ah, a Wayne, como que é? O Andy do Luminado? Ah, esqueci o nome dela. Ah, esqueci o nome dela. Shelly Duvall, né? Shelly Duvall, isso. Que, tipo, mano, teve muita crise de choro. Teve um burnout ferrado pra gravar uma cena, mais de 70 takes. Do Laranja Mecânica também, a mulher que tava, que era a primeira lá da casa. Que era estuprada, basicamente. É, da cena de estupro. Ela desistiu, tipo, no segundo dia de gravação, porque ela não aguentava mais repetir a cena. Então, assim, se eu compro que fosse pra morrer na mão de alguém mandando, minha pós terá estar nessas daí. Que é motivo ou não falta? Vale lembrar que Kubrick e Hitchcock são famosos por esse tipo de abuso aí dentro dos sets, tá? Era bem... Vamos derrubar. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Ele é um infernal... Vamos lá. 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 Vamos lá.